A Pito Ápidro começa as emoções do primeiro tempo, tem bola rolando no Castelão, bola para Igor Julião. Agora sim o juiz autoriza, escanteio para o Fortaleza, bola na primeira trave, Muriel! Deu um tapa na bola, Carlinhos levanta e é tiro de meta. Bola complicada, é uma bola sempre muito difícil. Paulo César Vasconcelos, é traiçoeira essa bola na primeira trave. Olha aí o Felipe, é um goleiro de muita habilidade, muita ousadia, mas que lance perigoso. Danilo Barcelos, falta para o Fluminense, o cruzamento, a bola chega na direção do Araújo, defendeu o Felipe Alves. Cabeçada de Michel Araújo, defende o Felipe Alves, escanteio Fluminense. Uruguai estava livre, hein? Bola cabeçada para trás, ótima roubada, são três contra três. Lá vem o Fluminense, Caio faz o toque, é para o Ganso na entrada da grandeada, Ganso bateu! Bateu fraquinho, Ganso na cobrança, levanta na entrada da grande área, tentativa do Felipe Cardoso. Caio bate para o gol e é tiro de meta para o Felipe Alves. Felipe passa pelo Iago, faz bom toque no meio, domina Yuri! Paulo César Vasconcelos. Vamos para o segundo tempo no Castelão, são os primeiros movimentos. Carlinhos deixou, lá vem o Felipe, bateu na barreira, na barreira. Peguem Danilo Barcelos, para desespero do professor Sene. Perdeu a linha. Cartão vermelho. Cartão vermelho para Roger Carvalho. Para mim, era um lance de cartão amarelo, porque na hora do contato, o goleiro Felipe Alves, que joga bastante com os pés, já saía para poder disputar a bola. Ganso dentro da grande área, cruza para o Felipe Cardoso! Para fora! Tiro de meta para o Felipe Alves. Esse é Danilo Barcelos. Hudson perde o cruzamento, tem cruzamento para o Lucas Claro! Passou perto, o zagueirão virou atacante! Ele tem um ótimo tempo de bola, veja, vem disparado lá de trás. Lucas Claro, quase! Danilo dispara, Marcos Paulo se apresenta. Ela vem no ganso. Força demais, tinga ganso. Olha só para o Wellington Silva, bota na frente, bate para o gol, tem desvio! Gol! É do Fluminense, o Wellington Silva! Para você curtir a comemoração! Um grito dos jogadores, a festa para o Wellington Silva! Com desvio, com sorte, o Fluminense sai da frente! Com desvio, com sorte, o Fluminense sai da frente!